A InDesign é uma loja completa. Lucas, além dos móveis e os móveis planejados, o que mais se encontra aqui? Aqui você vai encontrar toda a parte de decoração para o seu ambiente. Decoração para dormitório, decoração para cozinha, para sala. Você encontra desde tapete até porta-retrato. Hoje os espelhos são fundamentais em uma casa, né? Hoje o espelho é muito usado, porque o espelho amplia o ambiente. Nós temos aqui espelho bisotê e também espelho em moldura no quadro. Agora tem condição especial para arquiteto, né? Arquiteto aqui é muito bem-vindo. Parceria, desconto especial para o seu cliente. E a InDesign fica onde? A InDesign fica aqui em Taubaté, na Rua Bahia, 454 Vila São Geraldo. Telefone? Telefone é 3622-2237. InDesign? Elegante até no nome.